Eu tenho um dos principais assuntos desta quinta-feira. Nós localizamos a foto original que inspirou a dupla Tonico e Tinoco em uma música. O que você vai ver hoje aqui no Balanço Geral é que essa foto, na verdade, revela um crime. Esta é a foto original. Está aqui no estúdio comigo. Pode mostrar o Renato Lombardi que está segurando a foto. Essa foto inspirou Tonico e Tinoco. Eu já vou colocar um trechinho da música, mas eu quero que você preste bem atenção no seguinte. Aqui, vira aqui, Lombardi. Aqui, isso. Um homem, uma mulher. Essa história tem um homem, uma mulher e um crime. Este homem aqui, que aparece na foto, era casado. Depois que ele casou, ele arrumou uma amante, que é essa mulher que aparece na foto com ele. Ele e a amante bolaram um plano para matar a esposa dele e para que ele pudesse viver com o amante e com os bens. O problema é que a amante, quando está ao lado dele tirando a foto, a esposa aparece aqui. A esposa, você está vendo aqui ela deitada com um vestido branco? Você consegue ver, Lombardi? Consegue ver essa imagem? Olha a mulher deitada aqui. Aí você fala assim, Gotino, isso é montagem, isso é Photoshop. Eu estou falando de uma foto de 1940. Estou falando de uma foto com mais de 70 anos. Na época não tinha Photoshop, meu amigo, minha amiga. Não tinha nada. Essa foto inspirou o Tonico e Tinoco nessa música que você vai ouvir um trecho agora. Coloca a teletubbies para mim a música. Ela largou da sua esposa, foi-se embora do povoado. Foi viver com sua amante e esqueceu o dever sagrado. E um dia ela falou com seu jeito enciumado. Vai dar fim na sua esposa para nós viver sossegado. Essa é a música do Tonico e Tinoco. Essa foto inspirou essa dupla a cantar esta música. Um casal, uma amante, um crime e uma foto misteriosa. Localizamos a foto original e fomos até o local onde tudo aconteceu. Esta foto, esta história parou uma pequena cidade brasileira, virou letra de música da dupla Tonico e Tinoco. E nós vamos agora mostrar a reportagem. Assista comigo. Eu também tenho aqui uma cópia. A original com Lombardi, a cópia comigo. Nós localizamos a foto original que conta a história deste crime. Essa foto tem mais de 70 anos. Inspirou a dupla Tonico e Tinoco a compor a música que se chama Justiça Divina. O que você vai ver hoje no balanço é que essa foto conta a história de um crime. Eu consigo ver, eu não sei se você que está em casa consegue ver o homem, a amante e a esposa deitada. O homem, a amante e a esposa deitada. O que essa foto mostra de tão... Diferente. Misteriosa, cara. Roda a reportagem, vamos ver. Década de 1940. Um crime choca uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. O corpo dela só foi encontrado enterrado no quintal anos depois. O crime só foi esclarecido por causa dessa foto. Essa trágica história deu origem a uma música gravada pela maior dupla sertaneja de raiz do Brasil. Justiça Divina foi composta há mais de 50 anos. Ele largou da sua esposa, foi-se embora do povoado. Foi viver com sua amante e esqueceu o dever sagrado. E um dia ela falou com seu jeito enciumado. Vai dar fim na sua esposa pra nós viver sossegado. Em vários sites da internet, o caso é contado e essa foto sempre chama muito a atenção. A mulher morta aparece deitada. Enrolada num lençol branco. Junto com o bebê que ela esperava. Numa foto do casal que a assassinou. A vila São Francisco, onde tudo teria acontecido, já não existe mais. A dupla sertaneja, também não. Tonico morreu em 1994. Tinoco, em 2012. Ninguém ligado aos dois quis falar sobre a música. A foto pertencia a seu Jamil, esse agricultor que nessa foto está com a filha Rosilene. Ele morreu em 1983. E hoje é ela que guarda essa raridade. Eu cresci ouvindo essa história e sempre do mesmo jeitinho. Eu estou em mãos aqui com a foto original. A foto que está com essa família há quase 70 anos. Aqui atrás, ó. Uberlândia, 1º de novembro. Embaixo dessa fita crepe colocada, porque a foto estava rasgando, o ano, ó. 1949. Essa foto aqui deu origem à música de Tanto Sucesso, gravada por Tonico Itinoco. Ela não sabe como o pai conseguiu a foto. A mãe que conhecia a história sofreu um AVC e perdeu a memória. Fala que foi enforcada. Matou, enterrou e depois os dois casou. E ninguém ficou sabendo que eles tinham matado dela, enforcada, não. Aí depois, quando eles foram casar, que foram tirar a foto, aí todas as fotos saíram com a esposa dele legítima e o neném, que ela estava grávida. Nas ruas, o povo ouviu a imagem e ficou bem desconfiado. Esse casal teria matado uma mulher e falaram que ela aparece nessa foto. O que a senhora acha dessa foto? Ai, sei lá. Tem uma mulher deitada aqui, né? Mas... Não tem possibilidade de acontecer essas coisas, sim. Parece ali que é uma mulher deitada. Dá a impressão que sim. Dá a impressão que sim mesmo. E ela está mais ou menos aqui, ó. Parece uma mulher mesmo? É, parece. Com certeza. Dá pra ver nitidamente que tem uma mulher deitada nessa foto? Dá pra perceber que é uma mulher. É, sobrenatural, né? Aqui, né? Parece um rosto aqui, ó. Rosilene não acredita em montagem. Acha que a foto foi um sinal para que a justiça fosse feita. E a gente sabe que não tem montagem, não tem nada, né? Pelo tanto que a foto é antiga, eu acredito que ela seja verdadeira. Que foi o... Assim, por isso que eles devem ter feito a música, né? Tendo isso, o retratista na polícia apresentou Eles foram condenados, o assassino confessou Ficaram os dois na prisão, conforme a lei condenou Castigou da providência, justiça do criador Olha, interessantíssima essa história, por quê? Porque a mulher que foi morta, ela foi enforcada, enterrada E o marido que matou a mulher com a amante Dias depois foram retirar, foram tirar uma foto Na época não era muito comum tirar foto Essa aqui é uma cópia que eu tenho E a impressão que eu tenho é que ela está deitada A mulher de branco, deitada com a mão na cabeça Você consegue ver isso, Lombardi? Agora, a gente percebe que essa foto aqui Que também tem a cópia que eu tenho em mãos aqui A gente vê... Olha aqui, põe no telão aqui Essa foto aqui, sim Você não consegue ver o braço dela aqui? Não, dá pra ver o rosto O rosto, e aqui o braço na cabeça, ela deitada Seria interessante pra nós, pra gente carimbar de vez mesmo Porque nessa época não tem como fazer montagem disso Não tem Photoshop, na época não tinha Seria legal um perito analisar Seria importante um perito analisar, além dessa foto A foto original Porque a foto original também é essa que nós estamos vendo aqui É Aqui, ó, tá aqui, ó, olha aí, ó Isso, enche a tela, enche a tela Não tem como montar isso Com esse realce, isso Mesmo porque tem um detalhe importante Quem acabou de ver a matéria As duas pessoas que foram entrevistadas, uma só que falou São pessoas humildes Pessoas que não tem nada a ver Quem queria botar, tentar Ah, vão lhe mandar pra alguém pra fazer uma montagem Agora Eu achei muito interessante um detalhe na música Coloca a música do Tunico Tinoco Tunico Tinoco, uma das principais duplas da história da música sertaneja Foi no começo que eu acabei atrapalhando a entrada da música Quando eu parar de falar, você solta a música pro pessoal entender A história da foto na música do Tunico Tinoco Coloca, por favor Ele largou da sua esposa Foi-se embora do povoado Foi viver com sua amante Esqueceu o dever sagrado E um dia ela falou Com seu jeito enciumado Vai dar fim na sua esposa Pra nós viver sossegado Presta atenção na letra da música A história inteirinha da foto Já vencido da paixão Como quem tá enfitiçado E matou sua mulher Enterrou num descampado E viveram assim muitos anos Como quem fosse casado Moro vira um retrato Por lembrança do passado Essa é a música de Tunico Tinoco 150 milhões de discos vendidos A história dessa foto A história dessa foto Justiça divina é o nome da música Tendo isso Os meus chefes aqui Peran, Caio Conseguimos fazer uma reportagem pra amanhã Pra trazer um perito analisando a foto Então ok Nós vamos pedir pra um perito analisar a foto Como pediu Renato Lombardi Ok? Mas eu achei a história fantástica Só pela história que nós contamos aqui Já é demais Essa música e a fotografia localizada Só a letra no final Inclusive do Tunico Tinoco Diz o seguinte Depois da foto O crime foi esclarecido É isso Depois da foto O crime foi esclarecido Olha, a mulher aparece na foto É incrível isso A mulher aparece na foto E não é montagem não Porque foi feita há 70 anos O Lombardi acredita nesses negócios de fantasma Eu não acredito Eu não acredito Mas Eu acredito muito Mas apareceu Apareceu ali Muito Olha E eu achei muito interessante essa história E eu achei muito interessante essa história